A Isabelle Queiroz tem 14 anos, é atleta de futsal da Cepel e é uma dos 550 alunos que fazem parte do projeto Cidadão Campeão aqui de Pontes e Lacerda. Ela vai viajar para Sapezal para defender o município de Pontes e Lacerda na categoria futsal e eu vou conversar com ela sobre o projeto. Isabelle, no que o projeto está te ajudando hoje, te incentivando? É, está ajudando com os uniformes, com o meião, está ajudando também que agora eu estou tendo bastante habilidade no futsal, aprendi bastante coisa com o professor, aí está sendo bom para mim. Então você acha que é um incentivo a mais para que você continue treinando, praticando futsal? É sim, que agora estou tendo mais habilidade, estou aprendendo mais coisas que eu não sabia, aí está bom, tudo com projeto. Nesta terça-feira os alunos que vão participar dos jogos regionais estudantis em Sapezal receberam da administração Donizete Barbosa do Nascimento kits de uniformes contendo camiseta, short e meião. Foram entregues uniformes para as equipes de voleibol masculino, handball masculino, futebol de campo masculino, futsal feminino e futsal masculino. O secretário de Desporto e Lazer do município de Pontas e Lacerda fala sobre os investimentos da prefeitura no esporte local. É, nós temos os jogos estudantis em Sapezal e hoje nós estamos aí, através da prefeitura, da Secretaria de Desporto e Lazer, oferecendo aos alunos que vão para Sapezal uniformes novos, adquiridos com recurso próprio do município. Os alunos de Pontas e Lacerda embarcam na próxima quinta-feira para Sapezal, onde participarão dos jogos regionais estudantis. O secretário Guelo acredita no bom desempenho das equipes pontes lacerdenses. Nós temos alguns atletas que tem destaque, algumas equipes que vai ser destaque lá, para nós é muito importante isso. O prefeito Donizete tem nos dado todo o apoio, o que for relacionado ao esporte, que nós temos corrido atrás de recursos, que é muito difícil, mas nós estamos, aos poucos, nós estamos conseguindo. Vamos fechar esse ano, se Deus quiser, com chave de ouro com os jogos estudantis. E já pensando em investimentos maiores para o ano que vem? Ah, com certeza, nós temos aí investimento para o ano que vem de quase 3 milhões de reais para o esporte, então seria muito bom, já que anos anteriores não tivemos isso. Então, os recursos que for destinado ao esporte vai ser realmente destinado ao esporte.